Questão interessante sobre semelhança de triângulos. Pausa o vídeo, tente fazer, coloque nos comentários qual foi a resposta que você conseguiu chegar. Meu nome é Tamida e sou professora de matemática. Vem comigo, gente, uma questão bacana de se fazer. Por exemplo, considerando-se as informações constantes no triângulo PQR, na figura abaixo. Pode-se concluir que a altura PR desse triângulo mede, muita calma, muita tranquilidade, é um exercício sobre semelhança de triângulos. O que nós podemos fazer? Para ficar mais fácil a visualização, eu vou transformar esse triângulo PQR, eu vou transformar ele em dois triângulos, que vai ficar mais fácil. Vamos lá. Um triângulo maior, que é o PQR, que mede 90 graus. Quando que mede este lado aqui do triângulo? Vai ser 3 mais 3 mais 3, que vai dar 9. Certo. Ele quer saber qual é a altura PR. Então, PR nós não sabemos. Podemos colocar um X, tranquilo. Mas analisando a figura, nós temos outro triângulo aqui, um triângulo médio, de altura 4 e lado 6. Não temos? Temos. Então, vamos lá. Vou fazer um triângulo aqui. Aqui é o Q. Nós não temos letras aqui. Podemos colocar N, por exemplo. E N, né? Aqui podemos colocar qualquer letra. N e M. Ok. Quanto que mede este lado MQ? O MQ mede 3 mais 3, que é 6. E MN? M e N vale 4. Ah, e aqui tem um longo de 90 graus. É um triângulo retângulo. E agora ficou tranquilo, né? Triângulos semelhantes. O X está para 4, assim como o 9 está para 6. Como que eu sei que é triângulo semelhantes? Aqui, ó. São retas paralelas, cortadas por duas transversais. Então, vamos lá. A altura X está para a altura 4. Tranquilo? Igual. Lado 9. No caso, é um triângulo retângulo. Hipotenusa é o 9. E aqui a hipotenusa é o 6. Tranquilo? Igualdade entre razões. Vamos multiplicar, cruzado. X vezes 6, 6X. Igual. 4 vezes 9, 36. X é igual a 36, dividido por 6. Então, o X é igual a 6, que é a altura PR deste triângulo. Então, a resposta correta é a letra B. De beleza, acertamos a questão. Questão tranquila, não é, gente? Espero que vocês tenham acertado e tenham aprendido. E caso tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende? Compartilha! Aprende? 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 Aprende?